Lá, vereador Otávio Marinho. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar, né, Silvia, toda a equipe, a PAI, o padre Guilherme, pelo trabalho realizado na PAI. Com fé em Deus, o sonho vai concretizar, né, já está sendo concretizado. Queria falar sobre o assunto que se faz resposta, né, sobre o requerimento que a gente, a Comissão de Educação, desse Porto Lazer, fez referente ao posto artesiano do lote vizinho à escola Emílio de Vasconcelos, né, sobre a utilização desse posto. Gostaria de pedir ao Poder Executivo mais celeridade no processo, porque na reunião do ano passado, nós fizemos reunião com a Comissão e com o vereador Maguinho, que pode me ajudar, o nome do Rodrigo, né, o Rodrigo que é o proprietário do, ao lado, né, da escola, já autorizou essa medição, né, de vazão do posto. Então, assim, gostaria de pedir atenção, assim, né, com mais carinho nesse assunto, porque é um assunto que vai beneficiar toda a escola, né, a todos os alunos e todos os profissionais que ali trabalham, porque eu já tive a honra, né, o prazer de trabalhar como educador na Rede Municipal de Caetanovas, inclusive na escola Emílio de Vasconcelos. E esse problema, né, de faltar água lá, é muito ruim, né, faltar água é ruim em qualquer circunstância, imagina, numa escola. Então, pedir só a celeridade nisso mesmo, para que faça essa medição, havendo a possibilidade, né, de utilizar o posto para sanar esse problema de falta d'água, né, principalmente agora nessa época de seca, né. Então, gostaria de pedir essa atenção. Só isso. Obrigado. Pela ordem do vereador Bruno Roberto.